Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, Nubank de novo, aqui no canal, muitas pessoas falando dos limites do Nubank que o Nubank vem melhorando a liberação de limites, mais pessoas sendo aprovadas nos cartões do Nubank e também na conta Nuconta. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, vocês podem ver aí nos nossos vídeos, nas nossas comunidades do canal do YouTube, nas nossas lives. Nubank é sempre comentado, hoje Nubank tem mais de 20 milhões de clientes, atingiu aí esse recorde, mais de 20 milhões de clientes apaixonados pelo Nubank. Como vocês sabem, o Nubank tem cartão Gold, cartão Platinum, as versões dos cartões Mastercard. O Nubank tem empréstimo pessoal, o Nubank tem aí a Nuconta, onde você pode fazer transferências, pagamentos, recarga, fazer empréstimo pessoal com taxas muito baixas pelo Nubank. Nubank vem sendo uma fintech aí que vem desbravando, na verdade, as outras fintechs, colocando outras fintechs lá embaixo. O atendimento do Nubank é impecável, né? O Nubank tem atendimento aí perfeito, todos gostam do atendimento do Nubank. O Nubank começou o ano de 2020 com problemas aí, no caso, liberando limites com R$50,00 baixa, a galera toda é aí comentando, chateado com R$50,00, outros aprovados e felizes com R$50,00. Hoje, pelo menos dia 5 de fevereiro, que é o dia que nós estamos gravando, chegando bastante mensagem que o Nubank aumentou o limite para R$1.200,00, de R$50,00 para R$400,00, de R$50,00 para R$300,00, de R$50,00 para R$100,00. Teve casos aí do Nubank aumentar o limite de R$400,00 para R$2.000, R$2.500,00 para R$13.000, Então, as pessoas estão muito felizes, começou uma onda de aprovações de limites bons, o mês de fevereiro promete, uma porque outras fintechs começaram também com essa onda de aprovações de limites. E vocês sabem que o Nubank é um cartão muito desejado, a Nuconta é o produto mais forte do Nubank, hoje o produto chamado Nuconta. E as pessoas me perguntam, Leandro, se eu abrir a Nuconta, eu tenho chance de ser aprovado num cartão de crédito Nubank? Hoje sim. Antigamente você tinha o produto Nubank, a Nuconta não fazia parte de uma análise para aprovar crédito. Hoje não. Hoje você tendo a Nuconta, fazendo a movimentação necessária na Nuconta, a sua chance de ser aprovado no cartão Nubank é muito grande. O que eu mais recebo hoje é isso daí. Leandro, eu tenho a Nuconta há seis meses, quando eu ia encerrar a Nuconta, o Nubank mandou para mim uma mensagem que eu tinha um cartão aprovado. E aí aprovou R$50, ou aprovou R$300, ou aprovou R$400. Então, está acontecendo essas ondas com o Nubank, essa movimentação que o Nubank vem fazendo, vem agradando a galera. Hoje, só para vocês terem uma ideia, onde eu vou, onde eu frequento em cafés, que eu gosto de ir bastante, sempre quando eu tomo um cafézinho, alguém paga com o cartão Nubank. São 20 milhões de plásticos emitidos, praticamente é isso. Você imagina você ter na sua região uma pessoa que tem o cartão Nubank. Quantas cidades não tem, por exemplo, 100 mil habitantes? E o Nubank tem 20 milhões de seguidores. É muito forte. E os limites vêm sendo aumentados, de acordo com o seu relacionamento com o Nubank. O que eu mais recebo aqui, são pessoas que têm um bom histórico de mercado, logicamente um score legal aí nos quatro virôs, e também com a instituição financeira Nubank. Investimentos, fazendo pagamentos, levando um salário para o Nubank, fazendo essas movimentações, com certeza o Nubank vai encontrar você. O Nubank vai reconhecer você como um cliente possível de ter um cartão de crédito. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, o que nós estamos observando é que as pessoas que não desanimaram, não esqueceram a de do Nubank, tiveram o seu cartão aprovado. Aqueles que iam cancelar o cartão, o Nubank deu uma chance e deu um cartão de crédito com 50 reais. É muito limite, Leandro? É pouco limite. Mas vocês sabem que com os 50 reais você pode galgar e conseguir outros limites. Caso assim você tenha interesse para isso. Então seria dessa forma que o Nubank vem trabalhando. Quando você movimenta legal a Nuconta, ou aparece para você um empréstimo pessoal e você usa o empréstimo e paga direitinho as parcelas, ou até mesmo antecipadas, isso conta para você. Se você tem o cartão de crédito Nubank e você paga direitinho em dia, fatura, isso conta para você também. Tá certo? O nosso amigo Danilo tem o cartão Nubank e ele está todo feliz com o Nubank dele, roxinha. Não, Danilo? Olha o dedão dele aí, dando um ok para ele. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo é mais para vocês entenderem que está tendo essas ondas e que está acontecendo isso com o Nubank. E eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Alexandre Silva, meu amigo, um grande abraço. Francis Davi, 08, um grande abraço. Janderson Costa de Oliveira, um grande abraço. Enzo Lucas, um grande abraço. Jonathan Mancini, meu amigo, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha querida, um grande abraço. Marcos Viana, um grande abraço. Rodrigo Mesquita, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.